Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters. Link na descrição. Fala, galera do YouTube! Firmeza aqui quem fala é a Luan Gamer. E bom, pessoal, vamos continuar aqui com a penúltima parte do canal de Sparta World no modo veterinário, né? Ou veterano aí, pra quem não tá ligado na zoeira, né? Só que eu acho bem difícil ninguém tá ligado nisso aí, né? Mas é isso aí. Bom, galera, parte 16 aqui, penúltima parte, beleza? Penúltimo capítulo, né? Infelizmente já tá acabando já. Mas, né? Vamos curtir nossos capítulos finais aí do game, beleza? O vídeo que vem já é o último, já é o último boss e tal, mas vamos aproveitar aí, né? Tanto que esses dois últimos capítulos, né? O último capítulo não é tão longo, só que esse aqui é mais ou menos longuinho, né? Vai ser muito épico esse capítulo, cara. Vocês vão gostar bastante também. Inclusive, vai ter um boss aí sinistro, né? Ele tá aí na thumbnail, no título do vídeo, então, sem preocupação, já sabem quem que é, né? Mas, enfim. Bom, antes de começar aqui, antes de a gente continuar aqui com a nossa jornada, eu vou mandar um salve pra dois inscritos meus que me pediram, né? Que lá no vídeo passado, né? Eu pedi pra falar o nome deles aqui no vídeo, né? Que são os irmãos Xavier, beleza? Então, um salve aí para William Pereira Xavier e o Eriton Pereira Xavier, beleza, galera? Então, é isso aí, mano. Tamo junto, nos um salve aí pra vocês, né? É nóis, mano. Então, é isso aí, galera. Então, vamos nessa, né? Continuar aqui com o nosso detonado, né? Com a nossa jornada, a época aqui com o nosso amigo Spartan, beleza? Então, vamos já pro load, né? Pra gente poder tá continuando a nossa jornada. Agora, no capítulo que a gente vai é morte e círculo, penúltimo capítulo aí, beleza, galera? Então, vamos nessa. Esperar dar o load aí, né? Partiu ouvir o diálogo. O ataque a las puertas de Saturno havia terminado. Habíamos logrado cruzar os Alpes e Roma estava, por fim, a nosso alcance. Era impensável um ataque directo. Roma era a cidade mais fortificada do Imperio. Nosso plan consistía em que Electra e eu nos infiltráramos na cidade para destruir quanto pudiéramos de ela. O Espartano, mientras tanto, trataria de chegar por os aqueductos subterráneos ao coração do Imperio e ao Imperador Timério. Todos havíamos ouído os rumores acerca de os habitantes do mundo subterráneo de Roma. Eita, beleza, então é isso aí, galera. O diálogo aí do nosso dublador aqui dentro do jogo. Narrador, na verdade, dublador, as ideias. É a mesma coisa, né? Mas é isso aí. Como vocês podem lembrar aí, no vídeo que vem, no vídeo passado, a gente, que foi o capítulo da Porta de Saturno, onde a gente finalmente matou o Sejano, que inclusive é o melhor capítulo do jogo, na minha opinião, né? Só que esse capítulo aqui também é muito foda, cara. Então, nos comentários, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês de novo. Qual que é melhor? Esse aqui, que é morte e círculo, ou as Portas de Saturno. Só que, na minha opinião, as Portas de Saturno é o melhor capítulo, beleza? Então, vamos nessa, né? Diferente do vídeo passado, que teve cinco bosses, né? Tipo, as quatro, a Sacerdotisa e o Serrano, novamente, né? Que é o último, né? É... O último round dele, né? O último rodado, porque o cara agora sim morreu de vez, mano. Já pensou que essa porra voltar de novo, né? Mas é isso aí, cara. Mas esse vídeo aqui só vai ter um boss, né? Só que ele é bem dificinho, né? Vamos nessa, cara. Que a gente não tem mais que upar nada, né? Porque a gente já é uma lenda, já é fodão, já é um mito, então já era. É só a gente continuar aqui, que os upgrades já estão tudo feitos, beleza? Então, vamos nessa. Beleza, então, galera. Começamos aqui nosso capítulo, né? A gente já veio desse local aqui, né? O engraçado é que, tipo, tem alguns capítulos que, tipo, vão de um lugar a outro lugar totalmente diferente. Um instante, tá ligado? Tipo, das portas do Saturno lá daquele castelo. A gente foi vir parar aqui nesse peste de esgoto aqui. Mano, esse capítulo vai ser bem difícil. Provavelmente vai ter muitas e muitas mortes. Vocês vão rir demais na minha cara, porque esse capítulo é realmente bem complicado, né? Mas vamos nessa que a gente consegue. A gente acabou de descer aqui dessa plaza, dessa plataforma, né? E vai ter muitas coisas tóxicas aqui também nesse capítulo, né? Fumaças tóxicas e tal. Que, inclusive, se a gente chegar muito perto, a gente pode acabar morrendo e tal. Então é bem complicadinho mesmo, né? Mas, enfim. Primeiro vocês vão vir aqui por esse caminho da direita, né? Já vai estar tendo pra gente pegar o primeiro baúzinho. Acho que vai ter um George Aquimedes, né? Só que pra compensar, né? Vai ter alguns inimiguinhos pra gente poder estar enfrentando, né? Vamos nessa, cara. Vamos vir pra cá. Abre o baúzinho. Aqui, ó. Um primeiro George Aquimedes. E já tem centurions aqui, né? Romanos pra gente estar matando, beleza? Então vamos nessa, né, cara? Ah, inclusive nesse capítulo, eu sei que alguns de vocês cobram pra me usar armas diferentes porque eu só fico com essa espada e esse escudo aqui, mano. O que é realmente verdade, né, cara? Eu só fico com isso aqui. Mas eu prometo pra vocês que nesse capítulo eu vou utilizar armas diferentes, beleza? Essa partezinha aqui eu vou usar isso aqui mesmo. Tanto que nesse capítulo, né? Essa espada e escudo vão ser bem úteis. Porque a gente vai ter que congelar muitos inimigos, né? Porque às vezes ficar muitos em uma parte só, aí não tem como a gente ter uma chance, né? Então a gente tem que apelar mesmo pra congelar eles, né? O poder da medusa, beleza? Então vamos nessa, cara. Eu vou utilizar também bastante a alas de Aquiles. Todas as armas eu vou usar, beleza? Mas isso aí é pra depois, né? Vamos nessa. Essa aqui não tem como subir, né? Que é os quartéis dos romanos. Os caras tem quartal até no esgoto, mano. Vocês deu os caras, né, mano? É isso aí. Vamos nessa. Vai ser um pouquinho chato porque vai aparecer aqueles ninjas, filha da puta. E é foda, né, mano? Que horas vão aparecer aqui, ó. Esses ninjas, filha da puta. Vem cá, então. Vem, seus merda. Seus lixo. Vai, cai, cai, cai. Mano, aqui nessa parte aqui também é interessante vocês matarem os inimigos por queda, mano. Porque é o jeito mais fácil, velho. Na moral. Tem mais um ali, ó. Esse viadão aí. Esses caras que é ninja pra caralho mesmo. Eita, ó. Filha da puta, velho. O cara foi dar o mortal pra trás e acabou se fodendo, mano. Caiu ali. Já era. Olha o tanto de coisa tóxica que tem ali. Tóxica que tem ali, né? Inclusive, agora vai aparecer um caninho ali, ó. Podem ver que você toma fumaça. Que se liga o que acontece, mano. Chegar aqui perto, vai basicamente já era. Tipo, você não vai chegar aqui perto e vai morrer. Mas, tipo, se essa fumaça aí pegar em você, essa fumaça tóxica, o espartano vai ficar com ela pelo corpo. E não tem como tirar ela, tipo, que nem o fogo. Por exemplo, como você tá pegando fogo, só você dá uma cambalhota que o fogo sai. Aqui não. Isso aqui vai ficar infinitamente tirando dano até você morrer. Então, encostando isso aqui, basicamente, já desiste. Já cai aí aqui nesse buraco aqui e já era, mano. Como você pode ver, tem quatro bombas aqui, né? Que só podem ser ativadas por flechas de fogo, né? E aí, do outro lado, vai ter flechas de fogo. Então, a gente vai ter que lá buscar, beleza? Mas, vai ter alguns inimigos ali também, né? Vamos nessa. Eles vão até falar algumas coisas aqui, né? Aqui, ó. Beleza, né? Então, como vocês puderam ver, já estão aí no assunto de falando de minotauro, de gigante, que a gente não sabe nada, né? Que eles vão ter que enfrentar um minotauro e um gigante, não sei, né? Mas, enfim, vamos aqui já pra eles notarem a gente, né? Já comecei aqui, ó. Nossa! Matando o Carnifex de primeira, mano. O cara mais forte aqui, né? Da equipe deles, né? O maior e o mais forte, né? O Carnifex. Eita! Cinturão é um filho da puta, velho. Que merda, hein, cara? Isso é chato pra caralho, mano. Caraca, velho. Os caras tá... Tá filho da puta hoje, mano. Só fica empurrando só que vai empurrar também, mano. Olha que filho da puta, mano. É que matar por queda nessa parte, mano, pra você cair aqui, ali embaixo, é muito fácil, velho. Então, enfim, tem que ficar bem esperto nessa parte, né? Vamos nessa. Vai, Cinturão. Vai, vai. Mano, essa parte vai ter muito Cinturão, mano. Puta, que pariu, velho. Aí, já era. É muito legal, velho, matar eles por queda, mano. Bom, aqui vai ter o baú, que vai ter flechas de fogos infinitas, né? Que você... A gente abre. Vai ter as flechas, né? E como o baú fecha, né? Quer dizer que a flecha é infinita, beleza? Então, partiu, cara. Só se a gente ir ali pra ir voltar pro local e explodir ali esse portão de ferro aí, né? Pra gente poder tá prosseguindo, né? Vamos nessa. Equipa aqui e vamos nessa. Beleza? Vai tá abrindo esse portão gigante de ferro, né? Vamos prosseguir pra cá, então, né, galera? Indo pra cá, ali vai ter muitos arqueiros e vai ter... Já vai ter várias bombinhas ali que são ativadas por flecha, né? A gente vai ter que ficar atirando pra eles não... Enfim, pra eles não massacrarem a gente, né? Vamos nessa, cara. Aqui, ó. A gente atira aqui, ó. Já vai... Não é pra atirar neles, Spartan. A gente tira na porra da bomba, caralho. É, já vou uma bomba testa aqui que também tá... Vai encher o saco, então... Mas já mate esse cara já, mano. Aqui, ó. Eu espero ele pra atirar, né? Aí, ó. Assim que eu gosto, mano. Assim que eu gosto. Vai atirar o outro. Isso. Aqui vai sobrar três, né? Dois. E já... Você quer essa flecha coletiva, né? Tem que atacar três de uma vez e já era. Ah, tem mais um aqui, ó. Morre, Rituzão. Já era. Vamos nessa, então. Ah, já apareceu dois carnifex aqui logo, mano. Aqui vai ter flecha de fogo, beleza? É bom nessa parte que também tem muito carnifex, cara. Vai encher um pouquinho o saco, né? Mas tudo bem. Um já era e você também já era, cara. Não pode atirar quando ele tá defendendo, né, cara? Esse cara é muito filho da puta. Vai, vai. Ai, merda. Vai. Filha de uma puta. Vai. Já era. Agora ele vai cair lá? Muito fácil, cara. Então, em vez de você ficar aqui, né? Batalhando assim com ele na espada, né? Na mão. Derruba, mano. Vai por queda. Morte por queda que é mais fácil, cara. E poupa mais tempo, né? Vamos nessa. Eita porra, cara. Então, como vocês puderam ver aí, cara, novos inimigos, cara. Os gladiadores, beleza, cara? Então a gente tem, nossa... E o foda é que, tipo, é gladiador contra espartano contra romano, né? Porque nenhum é da equipe de ninguém. Só cada um por si, tá ligado? Cada equipe com seus soldados aí, beleza? Então, a gente tá contra os romanos e contra os gladiadores, né? E eles também, né? Enfim, cara. Então tem esses novos inimigos aí agora, né? Por surgir um novo inimigo agora, né? Mas tudo bem. Olha lá. Já era, mano. E você vai voar muito longe, cara. Pode ter certeza. Nossa! Batando aquele cano gigante e foi logo pro chão lá, mano. E como vocês puderam ver, eles mataram um romano aqui que tinha uma chave, né? Pra gente poder acessar aquela porta de... Aquelas barras de ferro lá que não se abrem, beleza? Então a gente vai ter que ativar o mecanismo, né? Vamos pegar aqui a chave, né? Aquele barulhinho épico, né? Quando a gente pega aí a chave, né? De algum inimigo aí, né? Inclusive vai ter mais chaves nesse capítulo. Porque, nossa, vai ter muita coisa pra gente fazer aqui. Então vamos nessa. Aqui a gente vai ter que destravar aqui o mecanismo. Porque como o castorno tá aqui com a gente, né? Ele não pode abrir aqui, né? Tipo, o mecanismo, né? Então a gente tem que pegar uma chave, né? Porque ele não tem como destrancar essa trava, né? Então vamos nessa. Agora só puxar a alavanca, né? Vamos nessa, né, cara? Vamos nessa, né? Beleza, então, galera. Então vocês poderam ver que os humanos aí estão trocando um papo, né? Então aí deve estar planejando alguma coisa, né? Como vocês poderam ver, a última palavra que ele falou foi silêncio, né? Pra eles estarem analisando as coisas, né? Então vamos nessa, né, cara? Bom, aqui vai ter esse baúzinho, não sei o que vai ter. Aí vai ter um bagulho de dar o costo. Já pega aí, beleza? E não pega aquele bagulho, aquela... Meio que essa poção de você, tipo... Aquele poder lá que você fica absurdamente rápido, os inimigos lerdos, beleza? Não pega isso aqui agora, porque quando você pegar esses portões aqui, essas barras de ferro, né? Esses portões aí de ferro vão estar fechando, né? E você não pode passar essa parte sem pegar aquilo ali. Só vir pegar essa vidinha aqui mesmo, né? Porque senão, daí complica, né, cara? E assim que a gente pegar, os humanos vão começar a vir dali, né? Porque eles estão conversando, né? E agora eles vão vir, eles vão vir, é... Dali, beleza? Então vamos nessa. Aí fechou aqui os portões de ferro, né? Então só esperar aí os humanos virem. Então vamos nessa. Beleza, então o poderzinho acabou, né? Infelizmente, agora fodeu, mano, porque, mano, essa parte aqui é muito difícil, mano, do jogo, né? Mas vamos nessa, cara. Vamos nessa que a gente consegue. Deixa eu... Eletrocutar esses caras, né? Vamos nessa. Nossa, velho. Esse ataque aqui é muito bom, mano. Esse especial aqui, né? Essa magia... Filhas da puta, velho. Então, mexer com o outro, cara. Ou comigo mesmo, né? Já que eu vou acabar com vocês, então... Sem problemas, cara. Pode vir que todo mundo arrasta. Porque eu não tenho medo não, mano. Vamos nessa. É, a lança de Aquiles nessa parte vai ser bem útil, tanto que... A gente vai precisar muito de fogo também nessa parte, cara. Então vamos nessa. Queimar alguns inimigos também pra tá facilitando a nossa situação, né? Vamos nessa. Ai, vai pra trás. Mano, esses caras defendem demais, mano. Puta, que pariu. Centurion é um chá da porra, mano. Vai! Toma, velho. Pede a cabeça de todo mundo aí, cara. Ai, vai. Nossa, tem muito cara ainda, mano. Esses super centurions aqui que tem essas caveiras aí, velho. Essas máscaras de caveira são muito fortes, velho. Já pensou se fosse tudo isso aqui de Carnifex, mano? Puta, que pariu, velho. A gente não ia conseguir passar tudo isso aqui nunca, ver se fosse Carnifex, né? Mas enfim, vamos nessa. Vai, seu bando de merda. Seu lixo. Nossa, filha da puta, velho. Minha vida tá quase acabando, mano. Porra. Olha que vaga. Eu fui atacar o amigo dele e, cara, não deixou, velho. Também não sei o que ele ia deixar, cara. Ia ser um a menos no exército deles, né? Mas vamos nessa. E tantos que já foram mortos, né? Nossa. Não tem nem como, né, cara? Vamos nessa. Agora só falta... Esses dois aqui, velho. Dois sem a da curva. Um já era. Agora vem esse também, seu bosta. Vai, vai. Você vai matar sim, ó. Olha lá. Já era. Vamos nessa então, né, cara? Vamos a sacarte de aqui. Alto en nome do emperador! Que foi isso? Eita, porra! Nossa! Vamos nessa então, né, cara? É... Como você pode ver, vem o Minotauro aí, né, cara? É o Minotauro, né? Que a gente vem enfrentando esse capítulo até no final. E, nossa! Torturou os caras aí. Tropeou todo mundo. E o bicho tá solto aqui pelo... Pelo esgoto, né, mano? Então... Vamos nessa, né? Eu já chamei a atenção aqui dos Centurions, beleza? Que eles estavam ainda indo ali pra aquela direção, né? Eles têm várias flechas aqui pelo corpo. Porque eu até tenho um monte de flecha neles, né? Mas é isso aí. Só derrubar eles aqui. Porque eu já falei que por queda... É uma maneira mais fácil de matar, né, cara? E eles estavam ali no finzinho e falaram assim... Nossa! Que ótimo, né? Um Minotauro e uma nuvem de gás venenosa, cara, né? É... Não é uma nuvem de gás comum, né? Então, obviamente, né, cara? É pior do que a do Serjana, mano? Mas, enfim. Vamos nessa. Vamos vindo pra cá. Bom, aqui vai ter vários inimigos, cara. E procure não deixar esse carinha morrer, beleza? Porque ele vai... Demonstrar o que vai acontecer se a gente... No caso, for pra aquela nuvem de gás venenosa, né? Vamos nessa, então. Vamos vindo pra cá. Aparecer alguns ninjas e cinturins dali. Dessas flechadas aqui, né? Pra tá facilitando. E você congela aqui. Filha da puta. Aí, congelando aqui a maioria deles, né? Pra gente quebrando aqui também. Pra tá facilitando a nossa situação, né, cara? Senão complica, né, cara? Vamos nessa. Agora só falta você, seu bosta. Já era, mano. Beleza, né, cara? Então, antes da gente prosseguir, né? Eu acho que eu vou voltar ali, porque tem um... Um santuário de poder, mano. Eu acho que não seria legal a gente deixar. Tudo bem que ele não deve recuperar quase nada, porque eu já utilizei um pouquinho dele, mas... Ai, meu Deus do céu. Vamos chegar aqui. E vamos recuperar aqui nossa... Nosso poderzinho aí, nossa magia, né? Beleza? Ah, não recuperou tudo, como vocês puderam ver ali. Só que só sobrou um pouquinho só. Acredito eu que, tipo, só mais alguns pequenos orbes aí e já recupera, beleza? Então, vamos nessa, cara. Nosso soldado aqui tá com a gente, né? Agora ele vai seguir a gente aí pro nosso caminho, né? Então, vamos nessa. A gente já matou os carinhas daqui, né? É importante, como eu falei, não deixar esse carinha morrer, né? Porque ele vai ser meio que um exemplo, né? Uma demonstração do que aconteceria com a gente se a gente fosse naquela nuvem de gás venenosa, né? Então, vamos nessa, né, cara? Vamos indo pra cá. E se liga, cara. Olha isso aqui, mano. Ah, carinha, sinto muito. Mas você foi, né? Enfim, nem pense em chegar perto dali, né? Porque tem essa nuvem de gás venenosa, né? Então, ele tentou, falou, salva-me, salva-me, né? Pra gente apertar no interruptor que tá ali do outro lado. Então, como que a gente ia conseguir a tempo, né? Não teve como aí salvar a carinha, beleza? Então, vamos nessa, a gente atravessa aqui essa madeira. Eu acho que aí não vai ter nada, né? Não, não tem nada. Aqui vai ter, só que não vão nem fudendo que vocês vão morrer, né? Porque se vai pegar a fumaça em você, você acaba morrendo. Ele na frente, ó, já fiquem espertos, querido. Tem um monte de romano ali, controlando uma balestra, beleza? E aqui vai ter aquelas caixas aí de madeira pra estar se protegendo, né? Mas eu recomendo que vocês vão correndo, porque a gente vai matar a maioria deles por queda. Inclusive, acho interessante... Ah, não, eu vou usar essa aqui mesmo, porque pode ser que a gente precise congelar eles, né? Mas vamos nessa. O legal aqui dessa parte é que os próprios humanos podem dar dano nesses carinhas aqui por causa das flechas lá, viu? Ficar pegando... Eita porra! Mano, isso que é chato nesses caras, velho. Puta que pariu. Entendeu? Eles podem tirar flechas nos próprios carinhas, só que isso demora muito, cara. Não compensa. Pra mim, pelo menos, não compensa. Então, maior que você vir pra cá e congelar a maioria, beleza? Ou tenta derrubar aqui a maioria também. Não fica muito no canto, porque esses ninjas são filha da puta mesmo. Olha lá, olha, quase, velho. Quase, né? Vamos nessa, né, cara? Mas tem esse carinha aqui que também tá nessa balestra, né? Então vamos nessa, cara. Tchau, derruba, derruba! Isso! Talvez nem precise a gente usar o poder, cara. Olha! Não, 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 não! Filha da puta! Quase, quase, quase. Vai, derruba, derruba! Derruba, derruba! Filhas da puta! Acho que eu não vou usar magia, não. Só se for realmente necessário. Vai, derruba! Vai, vai! Isso! Derrubou! Que engraçado, velho. É muito foda fazer isso aqui, mano. Vai, vai, vai! Olha o cara, ele tá bugado ali, correndo no nada, velho. O cara é retardado, mano. Mas tudo bem, né? Olha! Ainda bem que eu me levei desse chute, mano. Esse chute leva a gente pra longe, mano. Sem contar o dano que tira sem se pegar, né? Mas enfim, vamos nessa. Nossa, vai, vai, vai! Isso! Consegui matar todo mundo na queda, mano. Muito bom! Olha que retardado, mano. Mano, você tem problema, velho. Puta que pariu. O cara é retardado, velho. Ah, porra, mano. É isso aí, vamos nessa. Vai aparecer alguns cinturros aqui também, né? Vamos acabar com isso aqui, ó. Ai, viado. Vai. Vai ter mais um ali que vai ficar bugadão também, ó. O cara não sabe o que é da vida, né? Então, se você não sabe o que é, eu decido pra você. Já era. E aqui tem essa balestra, né? Que a gente não vai utilizar no momento. Vamos só utilizar depois ali, beleza? Porque vai aparecer alguns carinhas ali. Só que não é muito, tipo, muito necessário. Só que se você quiser usar aí, pode usar. Quando a gente voltar aqui que vai aparecer alguns carinhas, beleza? Nossa, nossa vida tá numa situação crítica, né? Mas tudo bem. A gente vem pra cá. Pega esse cinturro aqui de vida, né? Pega alguns orbes, né? Aqui vai ter essa fogueira nada, né? Não. Eita, pô! Nossa, quase pegou em mim, velho. É porque daqui a pouco essa fogueira aí é uma fogueira, né? Esse bagulho aí vai ficar maior, né? O fogo, né? Bom, e vai vir alguma coisa daqui desse portão, ó, vai. Se liga, né? Vamos nessa aqui que vai rolar uma ceninha, né? Meio tenso, né? Vamos nessa. Olha a cara do Esparta. Tipo, ué, tá fã aqui, tá ligado? Né? Então, por isso que eu não vejo, já tem um Minotauro aí, beleza? Tentou, tentou vir aqui correndo atrás da gente e bateu o cocão aí no, 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 no bagulho de ferro, né? Então, vocês vão pra cá, né? Lutou. Puta que pariu! Alô? Caralho, não pare de atrapalhar, velho. Que porra! Que pariu, meu? Tá fechando o saco. Aqui que vai tá o mecanismo, né? Pra gente poder tá removendo, né? Aquelas nuvens de gás venenosas, beleza? Então, aqui, né? Puxa a alavanca pra tá prosseguindo. Vamos nessa. Que fez com que removesse, né? Tipo, as nuvens de gás, né? Ativando esses ventiladores, né? Essa espécie de ventilador aí, né? Que foi removendo e colocando assim, afastando as nuvens de gás, beleza? E os, como vocês poderão ver na ceninha, tem vários gladiadores vindo em direção a gente, beleza? Não em direção a gente. Ali, né? Que vai surgir vários romanos e gladiadores pra lutarem entre si, né? Enfim, chegando pra cá vai ter, vai aparecer uns ninjas, né? Porra, vixi, aqui vai ser foda, hein? Vou até pegar as minhas espadinhas ninjas também. Porque tem que ser de igual pra igual, né? Então, vamos nessa, cara. Vai, vai, vai. Isso. Nossa, deu um monte de dano nos carinha aí. É como eu falei. Eles são muito bons pra atacar, assim, pra defesa. Ah, tipo, a defesa principalmente. Só que eu tô falando, tipo, ataque e defesa, esses caras são muito bons. Só que a resistência deles é muito baixa, ó. Como vocês podem ver, ó. Dá só uns ataquesinhos normais, ó. E acaba com eles. Perdeu o cocão, velho. Perdeu o cocão. Aqui, ó. Mano. É muito fácil, cara. Tipo, fácil quando eles tão assim, né? Ó lá. Você pode também tacar no fogo pra tentar matar. Aí, já era. Morreu o queimadinho, velho. Já era. Foi pro fogo, já era, mano. Então, enfim. Vamos nessa aqui, ó. Pra cá. É que é o lugar, se vocês quiserem usar balestra, ó. Se liga, a gente vem pra cá. E aqui vai aparecer um musulmano, né? E aí você pode ir atirando aí, caso você queira, né? Tá lá brincando aí com... De matar os caras, né? Só que... Tipo, eu não prefiro fazer assim, porque daqui a pouco eles vão chegar perto da gente, né? Porque vai vir um monte. Aí eu prefiro ir na espada mesmo. Só que se der certo, a gente fica por aqui mesmo. Só pra não, sei lá, pra não arriscar as coisas, né? Então, vamos nessa. Que da hora, mano. Esse cara é muito burro, mano. Ah, tem uns arqueiros ali. Tem vindo uns arqueiros. Eu vi uns arqueiros. Oh, não, não, não. Filha da puta. Agora eu vou ter que ir pra lá, mano. Eu podia ter continuado ali, só que não, velho. Melhor não. Melhor senão eles vão, tipo, tentar me... Dar uma flechada aí. Vamos nessa. Imperador de Tiberio é o caralho, mano. O caralho. Estão fodidos, seus romanos de merda. Beleza? É, os... Vários romanos e vários gladiadores lutando ali, mano. Puta que pariu, velho. Esse aqui vai cair. Vai, cair, cair. Isso. Você também. Vem, vem, vem. Isso. Você também. Nossa, os caras são muito burros, mano. Por exemplo, quando eles estão chegando perto do caminho, eles dão a volta, tá ligado? Pra me derrubar eles, tá ligado? Os caras são muito burros, né? Bom, ali daquele outro lado que eu falei que também era possível ir, só vai ter santuário de poder. Então, até que não vai ser tão útil, pelo menos, por enquanto, né? Enfim. Ah, ninja não. Filhas da puta. Filhas da puta. Então, eu vou derrubar. Vou derrubar. Vou derrubar. Eu quero nem saber. Se eu conseguir, né? Olha ele que vadio, mano. Vai, se fuder. Isso. Já era. Já era. Já era. Matar por queda, como eu falei, melhor coisa, cara. Melhor coisa que você pode fazer. Era pra gente estar no outro lado, já ali do... Voltando com todo mundo. Só que, já que apareceu esse ninja aqui, é até que bem mais fácil, cara. E aí, a gente já se livra dele, beleza? É, se a centura não atrapalhar. Filhas da puta. Vai. Merda. Sou lixo. Perdeu o cocão. Perdeu o cocão. Nossa, foi muito foda. O Spartan prendeu ele nas espadas bem na hora que o cara foi dar um mortal, mano. Vai. Isso. Já era. Então, conseguimos, né, cara? Só a gente ir pra ali agora, né? Deixa eu pegar aqui a lança de Aquiles, pra gente poder estar matando os caras nestantes, beleza? Só que, daqui a pouco, quando a gente for ali na frente, vai aparecer dois carnifex, mano. Dois carnifex e mais alguns romanos, né? Aqueles pequenininhos facinhos lá. Beleza? Mas é tranquilo. Vamos nessa. Ai, seus merda. Seus lixos. Vai. Vai voar. Já era. Nossa, ainda meteu a cabeça aqui, ó. Já vi uns inimigos dali. Se eu não me engano, né, cara? Por que vem uns inimigos daqui, cara? Eu não sei quando, mas... Enfim. Vou pegar aqui essa vidinha. Caso a gente seja atacado de surpresa, né? Mas sim, cara. E aparecer, ó. Eles tão vindo, tão vindo, tão vindo. Olha lá. Tão vindo alguns... Dois carnifex ali e vários romanos atrás. Putz, que pariu, mano. Ai, meu Deus. Então vem, então, seus bosta. Vem. Vem. Você vai cair. Vai cair. Ai, meu Deus. Você tem que ficar longe também, porque... Ah, você também vai cair. Você é burro? Já era, mano. Então é muito mais fácil você fazer assim do que ficar só na espada, né? Na... Nas armas... Nas armas brancas, né? Porque às vezes você pode acabar se lascando, né? Porque esses caras são muito apelões, né? Quando eles... Não tem alguma coisa assim de queda, né? Eles aproveitam da situação e... E te derruba, né? Enfim, vamos nessa. Acho que vai ter mais um carnifex ali, pelo que eu tô vendo, né? Vamos nessa aqui, ó. Isso, mais um, velho. Filho da puta, vai. Ai. Vai, o especial. Isso. Boa, boa, boa. Isso aí, cara. Então vamos nessa aqui, matar os gladiadores e os romanos, né, cara? Foda que eles aparecem sempre no mesmo local, tá ligado? Puta merda, mano. Enfim, matar esses arqueiros aqui também, que vão encher o saco da gente. Então a gente já acaba com a gracinha deles agora, beleza? Vamos nessa. Já era. Agora é só matar os restantes, né? Que seriam os caras que tá com... Com a setinha na cabeça, né? Basicamente todo mundo. Vamos nessa. Cara, seria muito bom se vocês focassem em matar esse ninja. Porque esse ninja deixa o saco, velho. Puta merda. Isso, voa, voa. Voa. Beleza, você ninja. Vem cá, que eu vou te matar com o Arthur do Beowulf, mano. Porque você merece levar um ataque pesado. Você merece, cara. Você é um merda. Ó, você é um bosta, mano. Mais um, mais um. Ah, filho da puta, mano. Nossa. Tem nem chance, velho. Ou tem, né? Porque ele é rápido pra caralho. Nossa, esse deve ter doído, hein? Puta que pariu, velho. Olha, esse ataque que eu tô falando, velho. Você tem que estar defendendo quando ele vai dar esse ataque. Porque senão você tá fudido, ó. Já era. Vai aparecer esse gladiador aí, né? Que é o último aí, dessa partezinha aqui. Aí a gente mata ele aqui, ó. Nossa! Você tá achando o que é da vida, tio? Ah, se fuder, cara? Carinha louco. Folgado, mano. O cara já veio aqui com, extraordinariamente, já querendo me massacrar aqui. Dá uns golpes ninja, mas... Ixi! Pensa não, parceiro. Enfim. Bom, infelizmente aqui não vai ter vida. E ali dentro vai ser uma parte um pouco treta, né? Porque vai vir alguns... Vai vir carnifex, ninja, nossa, centurion. Vai ser um caralho. Mas enfim, abre aqui esse baú. Vai ter flecha, né? Flecha normais. E aqui vai ter, acho que um George Aquimedes. Isso mesmo. Acho que a gente já pegou três desses itens aí, né? Acho que já pegou dois George Aquimedes e o bagulho do Delcoço, né? Nesse capítulo são cinco coisas, né? Acho que três a gente já pegou, beleza? Vamos equipar aqui as nossas armas normais, né? Espada e escudo. E vamos nessa. No objetivo. Busca uma saída. Vai ter vários desses barris aqui com uma alavanca aqui, né? Que são meio que de depósito de água e cerveja, se eu não me engano. Eu acho que é isso, né? E aqui é uma coisa que eu nunca entendi quando eu joguei pela primeira vez. Não, tipo, qualquer vez que eu jogo essa parte eu nunca entendo. Aqui vai ter um baú, né? De flecha. É tipo, olha ali pra cima. Aqui, nesse telhado. Dá pra ver uns pezinhos ali, né? Tem gente andando ali, cara. Aí a pergunta é, são romanos? Acho que são, né? Mas por que diabos tá ali, tá ligado? E cada vez que a gente estiver puxando essas alavancas aqui, que é o nosso objetivo agora, eles vão meio que dar um discurso meio estranho, né? Tipo, você mata, tá ligado? Enfim, vamos começar aqui com essa. Parece que não falta cerveja, alguma coisa assim, né? Vamos aqui nesse aqui agora. Muito estranho dessa parte, né? Mas enfim, vamos aqui pra última alavanca, né? Vamos nessa. Vamos ver então, já que eu sou intruso, né? Como vocês puderam ver, nesse último barril que a gente puxou alavancas, falaram, né? Não é possível que toda cerveja tenha ido embora do nada, né? Alguma coisa se passa, né? Será que foi por que a gente puxou essas alavancas aqui? Que meio que acabou, meio que tipo, é... É, sai, né? O líquido que tá aí dentro, não sei. Mas vamos nessa. Que que foi? Mano, não me atrapalha. Deixa eu gravar, mano. Tá, cala a boca. Cala a boca. Então vamos nessa, né, cara? Vou matar aqui esse carnifex aqui. Nossa, velho. Olha a minha situação, mano. Foda que tipo, a gente não vai ter vida quando a gente for entrar no lugar que a gente vai ter que entrar daqui a pouco, mano. Isso aqui é foda, velho. Mas de boa, né? Vamos nessa. Ai, cara, não, não. Ai, eu vou ter que usar magia, velho. Puta merda, eu não tô assim de usar magia. Caralho, velho. Só que eu não quero morrer aqui, não, velho. Vai, usa a magia. Ah, toma a cu, velho. Que merda. Eu tô querendo desafiar o jogo, mas acabo me fudendo no final, velho. Então, esquece esse lance de a gente ficar desafiando, né? Mas vamos nessa. Você é o último. Já era, ninja. Nossa, velho. Essa deu até dó agora, né? Mas tudo bem. Vamos pra cá agora, né? E vamos pro único local disponível agora. Vamos nessa. Vim pra cá. Ixi, vai ter vários cent... Meu Deus, cara. Agora fodeu, velho. Olha... Olha o meu estado. Puta merda. Fodeu. Fodeu, fodeu, fodeu muito. Vai. Fazer esses ataques aqui, ó. Tentar matar os centúrulos mais fortes, né? Os super centúrulos. São esses grandões aqui, né? Com a máscara de caveira. Acho que mais um ataquezinho que a gente já morre, velho. Eu não quero morrer aqui. Eu sei que vai ter morte nesse capítulo. Tenho certeza, mas... Eu não quero morrer agora. Eis a questão. Vamos nessa, velho. Nossa, velho. Quase que acerta, mano. Se não defender, estaria fodido, mano. Mas acho que... Se é mais uns dois ataques pra gente morrer. Acho que não é um só, não, mano. Aí um já era. Mais um. Já era. Agora só você. Mas enfim. Antes de a gente ir pra ali, né? Porque já tem gladiadores e romanos lutando, né? Vamos aqui pegar umas coisas necessárias, né, mano? Porque se não, foge a nossa vida, né? Eu vi um carnifex aqui que basicamente veio aqui pra puxar uma alavanca que abria essa porta aí, né? Enfim. Vou aqui dar umas atiradas de flecha aqui pra dar uma ajudinha básica, né? Aí vamos chegar aqui com toda a violência do mundo, vai. Pegar aqui essa... Essa lança de Aquiles, né, mano? A lança... Ih, vamos botar... Yeah! Botar sangue de todo mundo, cara. Fazer escorrer sangue de todo mundo. Vamos nessa. E, tipo, poderão ver tem uns arqueiros também, mano. Só que eu acho mais... É, tipo, é importante esses materiais agora também, cara. Porque, tipo, eles atrapalham demais os arqueiros, mano. Nossa, tira a cabeça de um carnifex e um super centúrion. Puta merda. Essa foi foda, mano. Mas vamos nessa. Não, nossa, que filha da puta esse gladiador de merda. Caralho, velho. Deixa eu matar os arqueiros aqui que eles vão atrapalhar. Nossa, o Marco... Mano, esses caras são muito antas, velho. Eles matam os próprios... O próprio pessoal da equipe deles, mano. Esses caras são muito mal, mano. Mas, enfim. Vai, cai. Acho que eles não caem aqui, mano. Ah, cai sim, cai sim. Inclusive, eu tenho que tomar cuidado, então, né? Já que cai, né? Vamos nessa. Vai. Toma. Meu Deus, cara. Sai. Nossa. Meu Deus, que ninja... Mano, eu odeio esse ninja, velho. Filha da puta! Sabia que ia ter morte nessa porra, velho. Ah, vamos nessa. Aff, mano. Puta merda. Câmera rápida. E aí, vamos nessa. E aí, vamos nessa. E aí, vamos nessa. Beleza, então Com um pouquinho de mais calma Agora, né, vamos nessa, cara Eu vou ter que planejar um bagulho aqui Eu acho que eu vou usar uma magiazinha aqui, cara Eu acho que nem vou atirar flecha nos caras Porque meio que não deu muito certo Então, vamos vir pra cá Sim, eu já comecei na ignorância aqui mesmo, velho Foda-se, vou pegar aqui e usar logo a magia, velho Aqui, ó Então, agora eu tô de fogo, quero ver alguém encostar em mim agora, velho Puta merda, mano Bando de cara chato, velho Então, vamos ver quem é o fodão agora, velho Vai, que ele não vai queimar agora, velho Isso aí é, mano Vai, vai Eu quero que ele acerte os ninjas, mano Eles são os mais filha da puta, velho Na moral Vai, morre Vai, vai Seu ninja desgraçado, você não vai viver Você não vai viver Seu bosta Nossa, isso aqui já era, velho Eles sofreu, hein Caralho Isso tem até dó agora, mas Enfim, já matei todo mundo aqui Caralho, agora eu fico cruel mesmo, mano Enfim, ninguém vive nessa porra, mano Enfim Vou pegar aqui o restinho do poder que tinha aqui ainda Aí, deu certinho, mano Agora eu vou matar os mais filha da puta também, né Que esse é aquele chato, velho Covarde Olha, tinha um carinha restante ali, mas tudo bem Vai, morre Isso Morre Morre Vem cá Morre Filha da puta Certo, essa flecha no seu cu, velho Vai Cai, cai, cai Cai Sai daqui, tio João Agora Já era, mano Nossa Fez um geyser de sangue agora Como vocês puderam ver ele na morte do cara, né Enfim Ah, aqui que é Ah, nossa Essa Um tipo de Será? Parece uma árvore, cara Parece uns troncos de árvore pendurado nesse Nessa base aí, né Que era a imagem do capítulo, né Quando a gente foi iniciando lá no menu Enfim Bom Entrando aqui nessa porta, cara Cara Tipo, assim que a gente abrir Vai ter uns humanos do outro lado ali Tentando Tipo Vai vir um minotauro correndo Só que eles vão fechar a porta correndo E senão já era, né Então vamos nessa Ver essa ceninha épica Eita Eita, cara, mano, fodeu agora, fodeu de vez. Mano, esses caras aqui do lança-chamas é muito filha da puta, velho. Olha isso aqui. Não, não me ataca, não me ataca. Não me ataca, vai, Carnifex. Ai, filha da puta, mano, eu vou morrer, eu vou morrer, com certeza, velho. Essa parte vai ter muita câmera rápida, velho, eu vou morrer muito, pode ter certeza, velho. Ainda bem que o Carnifex saiu pegando fogo aqui, ó. Aí já é uma vantagem pra... Nossa, os caras explodiram ali do nada. Eita, deu sorte, velho. Ó, deu sorte. Eu achei que ia morrer, eu só não sei como é que eles pegaram fogo. Ah, acho que um deve ter botado fogo no outro, velho, na hora. Pelo amor de Deus. É que tem uns espartanos aqui aprisionados nesse local aqui, né? Na verdade, um pouco mais pra frente, que a gente vai ter que libertar daqui a pouco, né? Porque eles vão ajudar a gente. Eles estão falando, pelo amor de Deus. Enfim, como vocês puderam ver, ali, naquela porta ali da frente, é o lugar onde está o Minotauro. Ele está um pouco mais à frente daquilo, né? Porque ele, né, saiu correndo depois, né? Ah, cara, já entendi que os humanos capturaram você, né? Mas é isso aí, cara. Só que como vocês puderam ver na ceninha, o Carnifex e o outro lá, o Super Cinturion, fecharam a alavanca ali, né? Só que aquela alavanca, quer dizer, essa porta só se abre quando duas pessoas ativam aquela alavanca ao mesmo tempo. E como o Esparta é só um, ele não pode fazer isso sozinho, beleza? Então ele vai precisar da ajuda dos espartanos dele, beleza? Mas a gente vai ter que resgatar eles daqui a pouco, né? Então vamos nessa. Aqui vai ter uns carinhas aqui, né? Alguns... É, aqui vai ser meio complicado também, mano, porque vai vir alguns caras de lança-chamas. Inclusive vai vir um lança-chamas aqui que vai ter a chave, né? Pra gente poder estar libertando os nossos espartanos ali na frente, Carnifex! E ninja! Meu Deus, cara! Mano, tem Romano normal, tem Super Cinturion, Centurion, Carnifex. Caralho! Tem ninja também pra completar. Tá foda, velho. Olha o Carnifex já morreu, mano. Caraca, você deu sorte. Porra! Mas já, velho? O cara mais forte aqui da equipe deles aqui já morreu, mano. Eu vou... Acho que eu vou esperar vir o cara de lança-chamas, mano. Porque ele que tá com a chave, velho. É isso que a gente precisa, né? Mas... Ai, cara, não... Eu não vou contar um cobrar... Ai, ele veio, o cara de lança-chamas. Então vamos dar um congeladinho aqui. Vamos dar um congelado. Inclusive já maté ele agora, né? Vai ter a chave aqui com ele, ó. A chave. Daqui a pouco a gente pega. Vamos matar esses caras aqui primeiro. E vamos se livrar todo mundo aqui, mano. Seu Carnifex, merda. Morreu. Isso aí, mano. Nossa, ainda bem que eu arranquei a cabeça do ninja, mano. Tudo bem que sobrou um ainda, mas tudo bem. A gente mata uma boa. Vai. Isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, Super Cinturion. Vai se foder, velho. Caralho. Sobrou mais um aqui. Calma, cara. Não vou deixar vocês morrerem aí, mano. Enfim, aí matamos todo mundo. Pegar aqui o restinho de poder, né? Aliás, acho que tinha bastante aí, já. Enfim. Então o carinha do lança-chamas aí deu a... A chave, então... Vamos pegar mais uma, cara. Falei, né? Que ia ter bastante chave nesse capítulo, né? Ah, os carinha estão aqui, né? Os carinha estão aprisionados ali, como vocês podem ver ali. Vou até aproximar, mas se vocês não estiverem vendo, né? Só que tem várias celas com vários outros tipos de... De... Tipo, de... Como é que é o nome? De... De tropas, tá ligado? Tipo, a tropa espartana. Tem até bárbaro ali, velho. Mas vamos... Conseguir por aqui, né? É... Colocar a alavanca pra destravar a trava. Isso mesmo. Beleza? Agora é só abrir o portãozinho de ferro. Beleza. A gente vem aqui pra cá. Que, na verdade, é meio que um depósito, né? Tipo, é um... É um arsenal... É um arsenal... Dos romanos, né? Como vocês podem ver ali, ó. Tem alguns equipamentos romanos. Tem o escudo ali que eles usam. Tem o... Capacete deles, né? Seria bem interessante se a gente pudesse quebrar aqui e pra ali, né, mano? Pra ver os bagulhos mais de perto. Mas tudo bem, cara. Tem aí o do outro lado também. Vários equipamentos aí romanos, né? Muito da hora, velho. É meio que o arsenal deles, né? Depósito, né? Enfim. É... Bom, aqui a gente vai ter que quebrar o chão. Que não tem... É como a gente prosseguir, né? Então a gente vai ter que quebrar o chão. É... Explodir, na verdade, né? Com todas essas bombas que estão aqui. A gente acende essa e sai correndo aqui. Porque senão não dá merda, né? Vamos nessa. Aí vem pra trás. Só esperar aí explodir o chão, beleza? Tá, porra. Aí explodiu o chão. Agora, vamos pra cá, né? Descendo pra cá agora. Já vai vir um monte de arqueiro ali pra encher nosso saco. Vai começar a vir uns arqueiros dali, ó. Olha lá. Olha, eles tão vindo ali. E tem vários desses canos aí soltando essas nuvens de gás venenosas, beleza? Então tome bastante cuidado pra não tá... Vamos ser trollado e ir lá, né? Sem querer, né? Enfim. Não vai dar pra matar todos, né? Porque eles são um pouco longe. Então a gente vai ter que... Eita! Eu já achei que ia pegar em mim. Mas enfim. Vem aqui essa nudinha. Nossa, não. Nossa, bando de filha da puta. E aqui vai ter baú de flecha infinito, beleza? Vamos esperar que esse aqui parar, né? Não pode ir de jeito nenhum aqui. Aí, foi. Vem pra cá. Fio um pouco mais na frente porque não vai ter como. Agora sim, velho. Vai. Tira aí. Agora é minha vez. Isso. Quando eu na minha vez, tudo melhora, mano. Enfim. Vem pra cá pra recuperar as flechas aí que faltam pra gente, né? Que a gente gastou cinco aí. A gente recupera aqui o resto agora, beleza? Vem pegar. Nossa, meu Deus. Foi por pouco. Cara, eu nem percebi que eu, tipo... Eu fui sem... Tipo, achando que não tinha nada, tá ligado? Mas vamos nessa, mano. Espera aí a fumaça aí. Quando um para, o outro vai, mano. Só pra trollar a gente, né? Mas enfim. Beleza? Vem pra cá. Aí, esses... É... A Marquês Baú vai ter acho que vai mais um bagulho do Delkos. Que é o quarto já, né? Aí o último a gente vai pegar... É... No... Quando a gente estiver lutando com o Minotauro, cara. É um bagulho meio tenso, né? Mas a gente consegue, né? Enfim. Vamos vir aqui pra cá, né? Subir as escadinhas, cara. Vamos nessa. Que é aí onde estão os caras aprisionados. Partiu. Beleza, né, cara? Então, como vocês poderem ver. Tá aqui, né? Os nossos espartanos aqui. E, cara... Olha quem tá de volta, mano. Aqui, onde tá? Onde tá? Onde tá? Os bárbaros, mano. Inclusive, com alguns gigantes aí, velho. Porra, mano. Esses caras apareceram lá naquele capítulo lá. Nossa, faz tempo. Já acho que foi no quarto e quinto capítulo, né? Teve Beowulf também. Inclusive, vocês podem pegar umas flechinhas aqui, ó. E já matar alguns daqui, mano. Ajuda bastante, ó. Essa cela aqui, basicamente, já foi destruída, mano. Bem legal fazer isso, mano. Vai ter gladiador, bárbaro e os nossos espartanos, beleza? Só que a gente não tem como levantar apenas uma cela. Vai ter que levantar todas de uma vez, né? E aqui vai ter esses dois gigantes, ó. A gente pode tentar tirar uma vidinha, só que não vai adiantar nada, ó. Simbérius, o nome desse gigante. O outro se chama... Rickbalda. E aí, Rickbalda? Simbérius e Rickbalda. Belos nomes, né, cara? Enfim. Vamos vindo pra cá e puxar a alavanca pra liberar todo mundo e se preparem pro combate tenso, né, cara? Vamos nessa. Vamos nessa, então, né, cara? Meu Deus, mano. Vamos começar aqui com o bagulho frenético, já. Esses dois gigantes ali vão atrapalhar muito se a gente chamar deles rápido, né? Então, eita, deu um... Nossa, que lag maldito, velho. Vamos nessa, né, cara? Deu uma bugada sinistra ali, cara. A impressão mesmo é que um gigante empurrou o outro, mano. Na moral, velho, eu tive essa impressão, mano. Enfim. Sai daqui, gladiador. Caralho, velho. Cara chato. Vem cá, seu gigante de merda. Isso. Isso aqui é bem facinho, mano. Já morreu. O outro também é do... Mesma vida que ele, né? Só que... Se você ficar vacilando, eles vão te jogar pra longe, mano. Enfim. Eu fico mais... Eita porra! Nossa, olha que bicho violento. Não, solta o meu soldado. Solta o meu espartano. É aí que você... Nossa, filho da puta. Eu fico imaginando esse tipo... Lembra aquela ceninha lá que os... Que os humanos estavam na frente do Minotauro? Né? Pra atropelar eles? Se tivesse um gigante desse aqui, o que será que ia acontecer, mano? Interessante, né, cara? Se tivesse um gigante desse pra lutar contra o Minotauro. Tudo bem que eu acho que o Minotauro é muito mais forte. Mas eu acho que ele teria um pouco de trabalho a mais pra poder estar... Ai! Se livrando do gigante, né? Em vez de só os humanos normais, né? Enfim. Vamos nessa. Solta o meu soldado. Você tá furindo. Já é. Morreu. É, sobrou poucos soldados, só que tudo bem. Quando tu quieras. Quando eu quiser. Beleza, então vamos nessa. A gente tá quase no finalzinho do capítulo. Agora só falta encher simplesmente uma palma Minotauro, né, cara? Só que não vai ser tão fácil assim, né? Porque... Tanto que a gente vai ter que enfrentar ele e vários outros humanos no mesmo cenário, cara. Vai ser foda, né? Mas... Vamos nessa. Para a porta seguinte. Beleza, eu quero basicamente agora. Só ver se tem alguma coisa pra... Se eu deixar alguma coisa pra trás. Ai, não tem como voltar. Quer pegar uma flechinha ali, mas tudo bem. A gente vai abrir aquela porta que os caras fecham na hora, né? Porque o Minotauro tava correndo, né? Vamos nessa. Tava aí, né? Exatamente, cara. É, então se preparem pro combate, né, cara? Agora vai ser foda, hein? Então... Sem mais enrolação. Partiu o Minotauro, né? Vamos nessa. Isso está demasiado frio. Algo não vai bem. Espartanos. Como se não tivéssemos bastante problemas tentando atrapar a Minotauro. Rodead-nos por a espalda. Nós os atraeremos aqui. Romanos, uma legião inteira. Eita porra, cara. Então vamos nessa Minotauro, puta que pariu. Quando ele for, né, tipo, interjeção a gente, velho, já foge. Porque, mano, ele vai te levar muito pra longe, cara. Eita. Inclusive, ele fica tentando tacar os carinha na nossa cara, velho. Isso tira muito dano, velho. Muito filho da puta, esse Minotauro. Vai, ativa, ativa a bomba, ativa a bomba, cara. Ativa essa porra, essa bomba. Ativa. Isso, consegui. Sai de perto, velho. Isso. Já me livramos de uma boa parte. Vem cá, Minotauro. Meu Deus, cara. Olha a distância que o bicho nos joga, mano. Mas enfim, né? Vamos nessa, cara. Aqui vai ter... Nossa, a gente vai ter que usar uma estrangeira bem louca aqui, velho. Porque, olha, a gente chega atropelando todo mundo, velho. Isso é até que bom porque ele vai matando todos os humanos, né? Olha que filho da puta, velho. Caralho, mano. É, vamos vindo pra cá. Que vai ter o último baú aqui. Acho que vai ser um bagulho de Jardim e Mads, né, cara? Vem cá, seu bosta. Isso. Já congela aqui da primeira vez, ó. Olha que filho da puta, velho. Ô, filho da puta, mano. Vem cá, agora você vai levar... Vem cá, Minotauro. Você vai levar um choquinho no cu agora. Vem cá. Agora você vai voar. Vai, voa. Isso. Muito louco fazer isso com ele, mano. Até parece que a gente é do mesmo tamanho dele, tá ligado? Mas enfim. Cara, eu acho que o... Eita, porra. Eu acho que o... Que aquele gigante lá, bárbaro, é maior que o Minotauro, mano. Tipo, eu sei. O Minotauro é mais forte, assim, tal, mas... Aí, mata o índio. Isso. Porque quando ele faz assim, já mata os caras automaticamente, mano. Porque é muito peso e tal, né? Enfim, Minotauro. Touro misturado com humano, né? Ai, meu Deus. Nossa, desviei. Isso aí, Minotauro. Seu b... Nossa, ninja filho da puta, mano. Bem, eu vou dar uma... Agora eu vou trocar de arma, né? Porque o machado é muito pesado, né? Daí o Spartan fica meio bugado aí, tentando andar com ele, né? Então vamos correr aqui atrás de magia. Como vocês poderiam ver, eu usei uma magia pra cada arma, né? Pra matar ou... Tentar tirar a vida do Minotauro. Só faltou usar a lança de Aquiles pra... Pra... Usar como magia nele, né? Enfim, vamos nessa. Fica aí, fica aí, cara. Fica aí. Isso. Mal em todo mundo, mano. Inclusive o ninja, né? Ai, meu Deus. Quando ele fizer isso, mano, já sai de perto porque você vai levar muito dano, velho. Sai daqui de perto. Nossa, velho. Às vezes até ajuda isso aqui. Tira um pouquinho de dano, mas até que ajuda. Porque a gente leva pro lugar assim que tem vida, às vezes, né? E até que meio bom, né? Enfim. Olé. Quase que você me acerta, velho. Deixa eu procurar o baú aqui antes que eu perca, né? Porque a gente tem que pegar o baú antes de matar o cara, o Minotauro. Senão não dá, né, mano? Ele tá por aqui, mano. Ou não, não sei. Vou dar uma rodeada por aqui até achar o baú. Aqui, tá o baú. A gente abre ele aqui. E pega aí o último item especial, né? Importante quando a gente tá zerando o jogo 100%. Beleza. Pega a magia, pega a magia, pega a magia. Filha da puxa. Sai daqui, bando desgraçado. Vem, Minotauro. Me ajuda aqui, Minotauro. Às vezes, ela ajuda porque ele mata... Ele não é amigo de ninguém. Ele é amigo dele mesmo, tá ligado? Então, ele acaba batendo em todo mundo, né? Inclusive nos romando. Então, vamos nessa, cara. Nossa, seria muito bom se desse pra fugir todo mundo, velho. Espero que dê. Vai, vai, vai. Fica todo mundo aí. Fica todo mundo aí. Não sai, não. Sai, não. Vai, explode, explode, explode. Isso. Isso que eu gosto, velho. Mais uma, mais uma. Não sei se o Minotauro não. O Minotauro sumiu do mapa, né? Mas vamos nessa, velho. Aí, vamos matar o restante que tá aqui porque tem que ter bem pouco, né? Nossa, que filho da puta, velho. Ah, ele é aqui. Meu Deus, velho. Que susto. Seu merda. Vai, vem queimar agora. Meu Deus, meu Deus. Bicho brabo, mano. Vem cá, então. Vem cá. Vai queimar, vai queimar. Nossa, bem no cu, velho. Agora, toma isso aqui. Não joga eu longe, cara. Não joga eu longe. Eu sou amigo, velho. Uma violência muito cruel esse Minotauro, velho. Vai, sai de perto. Esquerda são tão burros, mano. Olha o tamanho deles contra um bicho desse tamanho, velho. É muita burrice, cara. Olha o outro tentando correr atrás dele. O bicho foi até o final do cenário. Mano, esse Minotauro é retardado, velho. Olha ele andando assim. Dá até medo, velho. Vem cá. Vem, vem, vem. Tá saindo da jaula o monstro, velho. Vem cá. Mais uma e já era. Macano. Bem feito, Espartano. Espero ansioso o final da epopeia. Está aqui. Puedo sentirlo. Tiberio está aqui. Beleza, então, velho. Como vocês poderão ver aí, né? Matamos o Minotauro, né? Nosso objetivo agora, né? E agora a gente vai migrar aí já para o último capítulo do jogo. Infelizmente, cara. Então o próximo vídeo aí já é o último capítulo, o último boss, né? Tanto que essa voz aí que fica conversando com ele do além, né? É o boss que a gente vai matar no vídeo que vem, né? Que é o último, beleza? Então o Minotauro aí foi o penúltimo boss. E o Sejano Zumbi lá, o morto-vivo, foi o antepenúltimo, beleza? Então, como vocês poderão ver aí, ele falou que ele sente que o Tiberio está aqui, né? O Tiberio é aquele cara lá do sul, cabeça, vocês estão lembrados, né? Aí é o Imperador Romano, né? Que eles estão procurando matar ele, né? Que a gente vai matar no vídeo que vem, junto com o último boss, né? Que não é o Tiberio, porque o Tiberio é só um carinha que tem nada. Não tem nem espada, então... Ele é um merda, né, cara? Então, vamos aqui... É... Prosseguir aqui para a gente poder finalizar o vídeo, né? Vamos nessa. Beleza, então... Já desbloqueamos aqui mais uma arena, né? No modo Del Costo, né? Que é a Batalha de Gladiadores, beleza? O novo cenário aí, beleza? Do modo Del Costo, né? Que, inclusive, eu acho que vou fazer umas duas... Uma ou duas gameplays aí no modo Del Costo assim que a gente terminar o detonado, beleza? E vai ter mais três vídeos depois que a gente finalizar o detonado. Dois de gameplay do Del Costo e um mostrando os extras artísticos, sabe? Os concept charts lá do jogo, beleza? Enfim, então a gente finalizou o quarto capítulo do Acto 3. Próximo capítulo é o capítulo 5 do Acto 3 também, beleza, galera? Então ganhamos mais alguns itens aqui do Del Costo, né? Essa poção de fúria, né? Vial de fúria. Três santuários de saúde. Desenho artístico 32, 33, 34. E é isso, cara. Vamos aqui salvar nosso jogo, né? Para a gente poder encaminhar já para o último capítulo aí no vídeo que vem, beleza, galera? Então vai ser épico. Deixe aí nos comentários se esse foi um capítulo mais legal para você. Para mim foi o passado, né? Que foi o As Portas de Saturno, né? Mas depende da opinião de cada um aí, beleza? Então só terminar salvar aí, né? Para a gente poder finalizar aqui o vídeo, beleza? Como vocês poderão ver ali, né? O nome do próximo capítulo é Deuses da Batalha, né? Gods of Battle, né? Que vai ser épico pra cacete, cara. O último vídeo aí, galera. Infelizmente o Detenado já está acabando, né? Só que relaxem, cara. Porque o próximo Detenado aí vai ser Killzone. Mano, vai ser muito foda, cara. Vai ser muito foda. E é isso aí, galera. Acho que vai começar só depois que a gente completar os 2 mil inscritos. E está chegando já as férias, né? Então eu vou gravar só lá, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima parte, né? Até a parte final, né? E... Me acompanhe em assuntos sociais. Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Me assine no Facebook pessoal. Ou no Zudo, que você quer ter um contato comigo. Quer conversar comigo. Quer pedir uma dica, sei lá. Qualquer coisa do gênero. Você me assine no Facebook pessoal. Que eu vou até te aceitando, né? Não esquece de enviar também uma mensagem junto com a solicitação. Para você estar sabendo que você é meu inscrito, beleza? Então é isso aí, galera. E curta a página do Facebook The Hunters, né? Os caçadores, né? The Hunters, né? Obviamente, né? Para você estar divulgando o seu canal, caso você queira, né? Tipo, você tem um canal de games. Você está interessado, assim, em produzir uma coisa, assim, que, tipo... Você está tentando fazer, só que não está atraindo muito. Você conversa lá com a gente que a gente dá uma divulgada em você, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima parte, né? Que é a parte final. Abraço do Long Gamer no Zudo. Até a próxima. Um bom novo dia a todos e... Falou!